Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida nesta manhã, que seja um dia realmente marcado pela presença de Deus na sua vida. Vamos à palavra do Senhor. Acredito que na sua tela vai aparecer um tema, um texto em Mateus capítulo 26, a partir do versículo 69. Mas eu quero ler alguns versículos que acedem. No versículo 31 que diz assim, Evangelho segundo escreveu São Mateus capítulo 26, verso 31 a seguir. Então Jesus lhes disse, esta noite todos vós vos escandalizareis comigo porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus, em verdade eu te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás três vezes. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. No versículo 69. Ora, estava Pedro assentado fora do pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse, também tu estavas com Jesus, o galileu. Ele porém o negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam. Este também estava com Jesus o nazareno. Ele negou outra vez, com juramento, não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se, os que ali estavam, disseram a Pedro, verdadeiramente és também um deles, porque até o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Então Pedro, se lembrou da palavra que Jesus lhe disseram, antes que o galo cante, tu me negarás três vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Queridos, eu gostaria de refletir com todos nós aqui, esta manhã, você que está nos assistindo, sobre este tema fidelidade, um tema que pode parecer tão comum falar dele, mas que a essência de viver a fidelidade, principalmente em Cristo, ela nunca é perdida no sentido da necessidade que o ser humano tem de vivenciar uma reflexão sobre este assunto todos os dias da sua vida. E quando nós pensamos no termo fidelidade, a origem em si da palavra, ela vem do latim que significa fideles, literalmente a atitude de quem é fiel, de quem tem compromisso com aquilo que assume. É uma característica da pessoa que é leal, que é confiável, que tem estabilidade, que é honesto, que é verdadeiro, que tem também uma regularidade. O que seria essa regularidade? A fidelidade, ela imprime para aqueles que não alteram de comportamentos ou de atitudes constantemente. Ela traz a necessidade de nós vivermos uma vida regular. Eu não vivo hoje numa média elevada, daqui a pouco eu despenco, daqui a pouco eu estou de novo lá em cima, não. O fiel, aquele que entende a fidelidade exatamente no termo como ele está impresso no latim, entende que a fidelidade, ela exige de nós uma regularidade nas nossas atitudes, nas nossas ações, nos nossos comportamentos. E quando nós olhamos essa fidelidade como algo que exige de nós essa regularidade, Deus, ele possui essa característica de fidelidade exatamente porque a palavra nos diz com muita clareza que ainda que eu seja infiel, ele permanece infiel. Não existe nenhum espaço na Bíblia que me mostre em qualquer momento Deus sendo infiel. Essa regularidade é uma característica que podemos dizer exclusivamente de Deus. Ela não tem nenhuma característica que possa ser colocada em xeque ou em dúvida a fidelidade do nosso Senhor. O Deus que é fiel, ele é um Deus que nunca desiste de nós, que ele nunca nos abandona. E mesmo que em algumas circunstâncias da nossa vida a gente venha ter práticas que demonstrem a nossa infidelidade, fidelidade, a palavra nos garante que ele continua, permanece sempre fiel para conosco. E aí quando nós olhamos esse contexto, vem-nos a pergunta, entendendo que é uma ordem de Deus, uma ordem bíblica, nós vivermos a fidelidade? Com certeza, aqueles que conhecem a palavra, que procuram viver de acordo com a palavra, tem um desejo intrínseco no seu coração, uma vontade profunda de viver em fidelidade com o Senhor. A gente caminha em busca dessa fidelidade, se dedica a viver uma vida em busca dessa fidelidade. E quando eu pensava sobre esse tema, me veio a pergunta, porque muitas vezes, querendo, desejando, buscando a fidelidade, a gente não consegue vivenciar uma vida realmente que demonstra que nós somos fiéis. Às vezes, a gente declara no nosso coração, com a nossa boca, eu vou ser fiel. E porque em muitos momentos, o ser humano se depara com atitudes de infidelidade. Quantos aqui desejariam que o próprio Deus testemunhasse a seu favor, ou ao meu favor, a nosso favor? Como uma vez na Bíblia, ele se declara para o rei Davi, como ele diz assim, Achei Davi meu servo, um homem segundo o coração de Deus. Todos nós desejaríamos que o próprio Deus se declarasse a nosso favor, da forma como ele declarou a respeito de Davi. Ele identificou Davi como um modelo de um servo fiel. E todos nós sabemos que no contexto da história de Davi, quantas infidelidades ele cometeu, quantos tropeços cometeu. Mas uma característica marcante de Davi, que fez com que o olhar do Senhor sobre ele fosse esse olhar que Deus declara sobre ele. E achei meu servo foi exatamente porque Davi, todas as vezes que ele tinha práticas de infidelidade, ele tinha um coração arrependido. Ele não tinha barreiras de confissão, mas ele sempre se dobrava aos pés do Senhor e declarava realmente a sua dependência, a sua necessidade do perdão do Senhor. E aí quando a gente olha nesse contexto, quando nós somos fiéis ao Senhor, nós somos protegidos pelo Senhor. Tem um texto na palavra que está registrado em Isaías 58, versículo 6 a 9, que diz assim, Porventura, o jejum que desejo não é este, que solte as correntes da injustiça, desatar as cordas do julgo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo julgo. Aí sim, a luz da aurora enromperá como a alvorada e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você e a glória do Senhor estará à sua retaguarda. Aí sim, você clamará ao Senhor e ele responderá. Você gritará por socorro e ele dirá, aqui estou. E aí nesse contexto, olha que texto maravilhoso, que nos dá a certeza de quando nós rompemos exatamente com essas correntes de injustiça, de impiedade, nós estamos protegidos, amparados, guardados, tendo a nossa retaguarda, o próprio Deus. O que seria essa retaguarda? Já observou uma pessoa que às vezes ela é famosa ou que exerce um cargo muito elevado, político, ou um grande empresário, geralmente ele não anda sozinho, está sempre protegido e cercado por alguns seguranças. Deus, quando ele olha para nós, a visão dele para conosco não é diferente de pessoas importantes naturalmente nesta terra, porque diante de Deus somos todos iguais. E o texto aqui me dá essa garantia, este versículo de Isaías, de que quando nós andamos em retidão com o Senhor, nós temos a glória do Senhor como a nossa retaguarda. Já imaginou que maravilhoso, você está andando em meio a uma sociedade tão caótica que nós vivemos nos nossos dias, morte, assassinatos, tantas coisas, assaltos, violência, e você saber que você andando em justiça, você tem a sua retaguarda, a glória do Senhor te protegendo todos os dias, isso é maravilhoso. E quando nós analisamos esse contexto, nós percebemos que muitas vezes na caminhada da nossa vida, tem hora que a gente precisa se olhar no espelho da vida. E eu me faço essa pergunta e eu te faço essa pergunta. Quando você olha para esse espelho da vida, o que é que você vê? O que você enxerga? Satanás, ele tenta colocar diante dos nossos olhos, em algumas circunstâncias que a gente passa na vida, um espelho mentiroso, ele quer dizer que nós não somos nada, ele quer demonstrar nesse espelho da vida que nós somos pequenos, nós somos insignificantes, mas eu quero te apresentar hoje um espelho que ele tira todo esse embaçado da nossa visão e mostra para nós, quando nós encaramos o espelho do Senhor sobre a nossa vida, quem realmente nós somos. E esse espelho do Senhor, ele não tem uma maquiagem, uma base, um pozinho, né, que às vezes a gente precisa usar para tapar uma imperfeição, uma ruga, uma marquinha, uma manchinha, não. O espelho do Senhor, ele mostra exatamente quem nós somos, mas ele não tem um objetivo de nos diminuir. O espelho do Senhor, ele tem como objetivo nos fazer transformar, mudar. E aí sim, quando nós olharmos novamente para esse espelho, nós percebemos, percebemos o quão preciosos nós somos para o Senhor. O quão amados nós somos no Senhor. Aí você pode pensar, ah, mas será que realmente a correção, o confronto é uma forma de amor do Senhor? A palavra de Deus nos garante que o Pai que ama, Ele corrige. E Deus é o nosso Pai. E Ele nos disciplina, Ele nos corrige porque Ele nos ama. Talvez a palavra desta manhã, você queria receber uma palavra de conforto, uma palavra que eu te desse aqui, frases afirmativas, você vai conseguir, você vai, você vai ter. Tudo isso é uma verdade. Mas para nós adquirirmos coisas de Deus, termos bênçãos de Deus, o requisito básico é que nós sejamos fiéis a Ele. E aí quando nós pensamos nessa fidelidade de Deus, nós percebemos que a fidelidade na nossa vida, ela acarreta a nós responsabilidade. Toda pessoa que tem consciência de que precisa ser fiel, ela também tem consciência de que precisa exercer uma vida de responsabilidade. Ninguém consegue ser fiel vivendo a vida de qualquer forma. Tem uma música mundana de um cantor famoso que fala, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E tem muita gente que às vezes no contexto da vida com Cristo, pensa que a vida também pode ser vivida dessa forma. Vamos vivendo, vamos caminhando e ver o que vai acontecer. Não, quem pensa em responsabilidade, precisa entender, em fidelidade, precisa entender que tem que ter uma vida de responsabilidade. E a fidelidade, ela às vezes gera em nós algumas dores, porque nós somos humanos, somos carne, nós sentimos às vezes os confrontos dessa fidelidade, mas essas dores são exatamente feridas que nós temos muitas vezes no nosso caráter, que precisam ser mexidas. Já viu quando você sofre um ferimento, cai, criança principalmente, leva um tom e precisa passar ali um curativo, aquele negócio arde ali na hora, mas depois cicatriza, cura. E a nossa vivência em busca de uma fidelidade que realmente imprima o caráter do Senhor na nossa vida, nem sempre é fácil, mas a gente consegue viver a fidelidade. É uma persistência para aquilo que é correto. Conta-se uma história de um cidadão que era muito desligado com as situações, as circunstâncias da vida, e uma vez ele passando numa rua, pisou em cima de uma casca de banana, escorregou na casca de banana. No dia seguinte, passa na rua, vê outra casca de banana no lugar, ao invés dele se desviar daquela casca de banana, ele vai e pisa na mesma casca de banana. E ele queria dizer com isso que, ah, a casca está ali, eu já sei que eu vou escorregar, vou pisar de novo. Não tinha a ideia de que ele precisava se desviar daquela casca de banana. Você consegue entender o que eu quero dizer com essa pequena ilustração tão simples? Na vida cristã, existem circunstâncias e algumas pessoas que muitas vezes estão vendo a casca de banana no caminho, sabem que ela faz cair e não se desvia da casca. Passa por ela, escorrega, tomba, se machuca de novo, levanta e retoma no caminho, daqui a pouco está lá outra vez, passa no caminho, escorregou na casca de banana outra vez. Mas eu quero, nesta manhã, que através do texto bíblico do qual nós iremos refletir, durante este programa, que você entenda que os caminhos que o Senhor tem trilhado para aqueles que o buscam, que querem viver um caminho de fidelidade, é um caminho em que você deve realmente escapar de algumas cascas que tem pelo seu caminho, pelo nosso caminho. Deus quer que nós vivamos uma vida de um caráter íntegro e fiel diante dele. E aí, nesse contexto, nós precisamos sentir o peso do pecado sobre a nossa vida. Já viu quando alguém comete atitudes de infidelidade e fala assim, não, isso não faz mal, é coisa à toa, não tem importância, é coisa pequena. E parece que hoje a gente vive numa sociedade em que o pecado se tornou algo tão comum. Ninguém mais se assusta com coisas que a Bíblia abomina, a gente liga a TV, abre jornais e assiste tanta coisa que são abomináveis aos olhos do Senhor. Qual tem sido a minha reação e a tua reação em relação a estas práticas infiéis da humanidade neste século? E eu quero que esta manhã te convida a refletir comigo, a pensar comigo exatamente sobre isso. A Bíblia diz que o nosso Deus é amor, mas a Bíblia também diz que o nosso Deus é um fogo consumidor, justo. Ele não tem o culpado por inocente. Mas esta manhã, esse mesmo Deus que é amor, que é justo, que é fogo consumidor, não tem o culpado por inocente, ele também é o Deus da graça, é o Deus de misericórdia. E quando nós procuramos viver uma vida de fidelidade diante do Senhor, nós nos tornamos dependentes e receptores todos os dias desta graça e desta misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. E nesta manhã então, que você entenda que nós estamos na presença de Deus, não por mérito, mas pela graça dele sobre nós. Ninguém adentra a presença do Senhor e usufrui da bênção dele na vida por mérito próprio. Nós simplesmente somos herdeiros e vivenciamos a graça e a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. Então, voltando à pergunta inicial que fiz logo na introdução da palavra. Por que que a gente tem vontade de ser fiel e não consegue ser fiel? Por que que muitas vezes nós vivemos esse ciclo da vida, às vezes decadente? Estou bem aqui, fico mal ali, estou bem aqui, fico mal ali. E o texto que nós lemos nos conduz a algumas reflexões sobre este personagem, discípulo de Jesus. Pedro, que era o amigo amado, posso dizer que entre os doze estava aquele das maiores amizades e intimidades com o mestre, mas ele traz aqui uma parte da sua história, neste capítulo 26, em que demonstra um Pedro que teve uma atitude de infidelidade. Nós teremos um rápido intervalo e no próximo bloco estaremos dando continuidade sobre este personagem que tem muito a nos ensinar sobre fidelidade esta manhã. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim.